Daiane Melo afirma que há três semanas optou por jogar sozinha. Melhor escolha, disse Daiane em conversa com Guiaraújo, agora ela está amiguinha do Guiaraújo. Daiane Melo afirmou para Guiaraújo que a sua melhor atitude foi ter escolhido jogar sozinho após as tretas no G4 em A Fazenda 13. O ex-MTV concordou e falou que desde a eliminação de Lari Botino na Quinta Roça, ele não conseguiu aproveitar o reality. Gente, mas a Lari, ela entrou depois, saiu antes e o Guiaraújo, né? Gente, como se durante a presença da Lari Botino ali dentro, o Guiaraújo fosse um cara assim, né? Que tivesse feito e acontecido ali dentro, né? Só ficava lá deitado com ela e ela fazendo massagem nele. Era só isso, mas beleza. Seguindo, né? Quando eu voltei na roça, quando eu voltei da roça e perdi a Larissa, porque eles foram para a mesma roça, né? Eu não consegui aproveitar nada na volta. Fiquei na bad, desabafou o Guiaraújo. As pessoas querem fazer isso, querem tirar seu brilho, mas agora eu não vou permitir não, afirmou Daiane que está na décima berlinda ao lado de Gui, MC Gui e o próprio Bill Araújo, né? Não citando a amizade com Valentina, eliminada na nona roça, a modelo falou que está sozinha há três semanas e ainda criticou os peões que estão construindo laços no reality. Tá vendo? Ela descartou completamente toda a amizade dela que teve com a Valentina, né? Porque de fato, ela era uma galerinha ali, né? Era um grupinho. Ela, Valentina, Aline e Rico. A Aline e o Rico tretaram com ela e se desvincularam dela. A Valentina não só continuou com a Daiane, como virou um capacho mesmo da Daiane. A Valentina virou ali um pau-mandado, um puxa-saquismo ali da Daiane que era feio de se ver, né? E aí agora a Daiane simplesmente descarta qualquer parceria que ela teve com a Valentina nos últimos dias, né? Inclusive, vale lembrar que a Daiane tinha se aproximado do Dinho, né? E o Dinho, que era o dono do poder na semana passada, trocou a Daiane que estava na roça pela Valentina. Foi aí que a Valentina acabou deixando o programa, né? Ó, faz três semanas que eu estou só. Olha isso, hein, gente? Isso porque até quinta-feira passada tinha a Valentina lá, né? Faz três semanas que eu estou só e isso me fortaleceu muito. Eu falei ontem pra Milady que são para poucos. São para corajosos abrir mão de tudo e continuar sozinha. É muito fácil entrar no bonde e se fingir de amigo para se sentir protegido aqui dentro, disse Daiane. Ir vivendo, né? Concluiu o Gui Araújo. Tá aqui a conversa deles aqui, né? Que aconteceu lá na varandinha. Certo? Então tá aí a Daiane, né? Eliminando os vínculos que ela teve ali com a Valentina e dizendo que ela está jogando sozinha. Belitas Chique mandou um superchat. A vítima de violência não deve ser culpada nunca. Concordo plenamente, Belitas Chique. Muito obrigado pelo seu superchat, tá? Um beijo pra você, tá? Por que, gente? Pelo amor de Deus, né? Não tem, assim, precisa nem entrar nesse mérito, né? E infelizmente a gente sabe que acontece muito isso. Pessoas, né? Vamos falar mulheres, né? Não é só mulheres que sofrem violência. E não são só mulheres, não são só homens que violentam, né? Mas vamos falar aqui no caso mais comum, né? A Solange, né? Que se diz vítima de violência e tal, doméstica. Chega e fala isso, embora eu acho que a Solange não nessa questão. Eu não lembro dela ter falado sobre a violência doméstica, né? Mas ela já falou várias vezes que ela sustenta a filha dela sozinha, que ela não tem apoio do marido e tudo mais. Chega a Daiane, que também é uma mulher, né? E que, assim, a gente agora até entra numa questão um pouco mais complicada, né? Que também passou por uma polêmica ali dentro, né? Que culminou numa expulsão, no caso do Nego do Borel, né? Ela como a vítima da situação. Mano, embora a gente não saiba exatamente o que aconteceu, né? Porque a Record não foi transparente em relação a todo aquele lance do Nego do Borel e da Daiane. Mas independente disso, entende? Chega a Daiane numa dessa e fala isso, entendeu? Que a Solange escolheu o marido errado. Que a Solange aceitou passar por oito anos por isso e tal. Que ela se vitimiza e tal. É complicado. Embora, volto a falar, a Solange não é uma pessoa fácil. A Solange, ela levanta a bandeira de acordo aí com a conveniência que ela tá no momento. Entendeu? De uma maneira conveniente. Ela fala que pelas mulheres, pelas mães, quando ela precisa de voto do público. Mas quando ela briga com uma mulher, ela fala que a mulher engordou. E quando ela briga com uma mulher, ela fala que ela gosta de amizade com o homem. Porque o homem é mais parceiro. Porque o homem não é falso igual mulher. Ela diz, palavras que Solange disse ali dentro. Tá bom? Agora, obviamente, né? É muito irresponsável você chegar e ficar falando sobre relacionamentos do passado da mulher. Volto a dizer, as críticas que eu faço aqui a todo mundo ali dentro é pelas atitudes deles ali dentro. Eu não vou ficar aqui trazendo o que o MC Gui fez lá na Disney, o que a Daiane fez lá no Grande Fratello, o casamento da Solange, o Erasmo com a Pugliese, o Rico no de férias com o ex. Eu não tenho nada a ver com isso. A gente comenta as faltas de noção e as merdas que eles fazem ali dentro. E Solange, Daiane, MC Gui, Gui Araújo. Tem mais pessoas agora, mas que eu estou lembrando agora nesse momento. Daiane, Solange, MC Gui, Gui Araújo são pessoas que lá dentro me deram motivos mais do que suficientes para criticá-los. Né? Transcrição e Legendas Pedro Negri